Tira o retorno aí pra ficar melhor aí, agora sim moleque E aí DJ Gabu, tá ligado? Hoje eu tô de Vali Night, sei que você tá também Vem aqui pro baile que o bagulho tá como moleque Hoje eu briguei com a minha fiel, tô de Vali Night Desci pra favela pra poder curtir um baile Trombei os amigos, já naquele pique Mandamo buscar skunkhead e whisky Com o drink na mão, fumaça na mente Só fuma, bebê, que o clima fica mais quente É só fuma, bebê, que o clima fica mais quente É pau na xereca, das mina presente É pau na xereca, das mina presente Ela fuma, fica louca, se joga pra gente É pau na xereca, das mina presente É pau na xereca, das mina presente Elas vem com short enrolado pra ficar mais atraente É pau na xereca, das mina presente É pau na xereca, das mina presente É pau na xereca, é pau na xereca Hoje eu briguei com a minha fiel, tô de Vali Night Desci pra favela pra poder curtir um baile Trombei os amigos, já naquele pique Mandamo buscar skunkhead e whisky Com o drink na mão, fumaça na mente Só fuma, bebê, que o clima fica mais quente É só fuma, bebê, que o clima fica mais quente É pau na xereca, das mina presente É pau na xereca, das mina presente Elas fuma, fica louca, se joga pra gente É pau na xereca, das mina presente É pau na xereca, das mina presente Elas vem com short enrolado pra ficar mais atraente É pau na xereca, das mina presente É pau na xereca, das mina presente Mas tem que tá solteira pra poder colar com a gente Tem que ser solteira pra vir colar com a gente E aí DJ Gabu? É pau na xereca, das mina presente É pau na xereca, das mina presente É pau na xereca E aí DJ Gabu?